Tá valendo aqui no Clube 4, partem os carros, não larga muito bem ali o Goku, coloca por dentro o carro da Williams, mas no top speed ali ele consegue manter bem a primeira posição, os pilotos vão partir pela primeira curva, vem pro mergulho ali o Williams, se mantém bem ali arraso na terceira posição com o Rodrigo Nunes, o pessoal vai com mais cautela lá no miolo, essa puxada pra direita é complicada, Goku passa frente, mantém a primeira posição, é o piloto que registra boa manobra, por enquanto de início na nona posição, Jonas Junior chega a brigar com o David Costa, mas se mantém ali os pilotos nas suas posições, retoma a posição também Maurício Bennett ali pelo quarto lugar pra Ferrari, anda mais rápido ali o carro do Goku, se manda na frente, vai escapando, parece que o Wesley Hart da Mercedes perde algumas posições, Lucas Leitor cai, 8 posições nesse momento pela equipe da Alpine e é o 20º colocado, ele acaba ficando lá pela curva corta e incidente, que pode ter envolvido também a McLaren do Johnny Silva, eu falei, quem entra por último no lobby, se dá mal, é zicado pelo jogo, eles apontam ali na reta oposta, por enquanto com a primeira posição do Goku, os pilotos alinham praticamente quase todo o grid, ali na reta oposta, segunda zona de DRS, aqui no grid, live on, tá ali o Marcos Vini também fazendo a sua transmissão ao vivo, é o onboard do piloto que você pode confiar aí na descrição da live, o canal do piloto, você clica lá, C4 e pode escolher o piloto que você quer acompanhar na transmissão. Aí você vê os compostos usados na tela desse momento, praticamente só o Jonas Júnior ali, que é o líder do campeonato, largando em sétimo carro fomeiro de pneus duros, David Costa também largando com o pneu duro e também o detonator da Ferrari que é ultrapassado nesse momento pelo Wesley Hart na décima sexta posição. E ele vai para os boxes, hein? Vocês quebraram as a traseira, está com a telemetria desligada e a gente não consegue identificar ali do lado direito, a letra está quebrada, Douglas Boles cai da sessão. Problemas aí para o carro da Alpine na décima terceira posição, vamos ver como é que se porta ali o Douglas, aí da sessão vai ser ultrapassado pelo Fábio Menezes ali por fora, e o Fábio registra a manobra com o carro da McLaren, mergulha à frente, ganha a posição, vem embora ali o Fábio Menezes, que de décimo quinto vai para a décima terceira posição. Ele está de volta, aí o clube enfim de volta ao fútbol de pilotos aí, o Marcos. Vini que está fazendo um bolo de vem com o carro da Aston Martin acompanhando a Mercedes do Murilo, em perseguição ali pela posição, já próxima curva 10. É a Aston Martin de Murilo Silva, o Mercedes de Murilo Silva e a Aston Martin Marcos Vini. Aí por enquanto brigando ali no miolo aqui na Espanha, cuidado que essa zebra aí pode rodar. Essa corrida muito bom até agora, muito técnico, mas a gente previa aqui no Clube 4. Aí o Maurício Benetton, largou atrás o Rodrigo Nunes, vem acompanhando ali o carro da Ferrari, Vino Mordi, abrindo o VVS aqui na transmissão do VVS F1. Ainda não? Não é liberado agora, né? Aí na próxima. Próxima zona de asa móvel. Chegando ali da 301 ali, ele vai acompanhando o Rodrigo Nunes. Briga valendo a décima sexta posição, o Johnny Silva está indo no vácuo com o carro da Ferrari e do Davi Detonator. Vamos com o Johnny. Chegando ali a 303 por hora na frenagem, vem costurando ali o carro da McLaren para ganhar a posição. Corrida boa, corrida técnica, corrida esperta, corrida estratégica e muito inteligente dos pilotos até início de prova. Você vê a investida ali para cima do Marcelo Gonçalves, é o Fábio Menezes, carro da McLaren. Briga ali entre Alfa Tauri e McLaren, isso é briga para ficar na zona de premiação aqui entre as cinco equipes principais da temporada número 29 do clube. Por enquanto, uma corrida muito estudada dos pilotos de encher os olhos esse grid quando a gente reabre, que é o grid dos refugos, brincadeira, é o grid dos renegados, também é brincadeira. É grid do piloto que não conseguiu ficar nenhum grid do clube e a gente acaba excedendo a nossa organização e abrir mais um grid, que é o tal do nono grid. E aí, a gente acaba tendo pilotos aí muito bem ranqueados na temporada, trazendo muita dificuldade. Vamos vendo o Felipe Pedeiros em defesa de posição agora contra o Rodrigo Nunes. Lá vem a Haas. Onde já coloca do lado ali, faz outra passagem por fora. Por enquanto, o Goku vem ali com as suas assistências de linha de traçada. E vai se parte na primeira posição, 1.6. À frente desses dois pilotos que não usam assistência. Ou seja, desses três pilotos que não usam assistência. Aí depois vai usar assistência aqui o Leandro Maleico pela equipe da Red Bull. Tá aí o piloto Márcio Bello da equipe. Asa ali na sexta posição acompanhando o Leandro Maleico da Red Bull. Que é esse piloto que tá ali à frente com a câmera do cockpit. Também tá fazendo o board. Maurício Benetton vem observando a manobra e vem chegando próximo a Felipe Medeiros. São os pilotos que estão ali no top top, por enquanto, do grid aqui do clube. Em perseguição ao board dos pilotos. Você não perde nada aqui no Dicas. A zona de ataque tá ali pela terceira posição e também pela décima sexta. O Johnny Silva vem forte com a McLaren ali pra cima do David Atonetro. Que tá tirando a tração aí pro período aqui no clube. Até agora, ninguém sem punição na prova. Mostrando aí um nível técnico interessante. 40, 40, 40 pessoas acompanhando a transmissão. Só 20 likes até agora. Essa é do rádio, hein? Essa é do rádio. Transmissões da Indy pela Band. Bandeirantes, é. Canal do esporte. E tem trenzinho lá no treino livre. Flávio Huck. Todo mundo junto lá do oitono, oitavo, sétimo lugar. Por enquanto, no treino lá na Rochinha. Se acompanha o som da Aston Martin do Flávio Huck. Que vem ali atingindo a reta com o asa móvel. Secando essa bateria. 319, 319. É isso mesmo. E olha como ele cresce ali pro adversário. O Felipe Braulio acompanha o Gorgo. Lá do Elite 1. Tá rolando transmissão pra gente lá na Rochinha também. Pode manter ali a segunda posição. O Johnny ainda perseguindo bastante ali o piloto Davi Júnior. Aí o Jonas Júnior, que é o líder do campeonato. Precisando reagir hoje aqui. Tem que trazer bastante ponto pro time da Alfa Romeo. Jonas Júnior e Goku. O time subir ali no top 5. E aí você vê ele abrindo as a móveis. Ele vai acompanhando o trilho do carro da Haas de Márcio Belo. Uma vez mais próxima ao Jonas Júnior. O campeonato tem muito ainda pra mostrar. O Goku vem com 25 pontos. Se ganhar ele junta pra brigar pelo campeonato. E vai pro Brasil. Tem o Wesley Hart precisando se recuperar. Ali é apenas o vigésimo colocado. Felipe Medeiros da Williams. Vem ali na terceira posição no grid. E na tabela. Edlin Rocha aí na oitava posição. Abre as a móveis do controle. Fez bom quali. Aí tentando se recuperar. Pega a DRS ali pra tentar passar o Jonas Júnior. E aí o Pronto. E aí o Rudin Rocha perdeu três posições na largada. Vem acompanhando ali com o seu PS5 no controle aí o Jonas Júnior. E aí a disputa tá interessante dos dois pilotos. Diferença liberando a meio segundo. E o Rudin foi 15 milésimos mais rápido que ele. Trenzinho de todo lado aqui. Será que o Detoneitor vai ser atacado pelo Johnny agora? Ele passa a curva três ali. O Johnny usa a bateria, risca, coloca no retrovisor. E passa reto ali o carro da McLaren. O Asi espalhou ali na curva quatro. Deu uma segurada. Deve ter travado ali o seu freio sem ABS. Aí o Gokura. Primeira posição por enquanto a 2.2. Administrando ali a frente do Rodrigo Nunes. Uma constância muito boa. E o líder da prova vai se distanciando aí por enquanto. Ainda que na última volta foram bem parelhos os pilotos. O primeiro setor de asa móvel. Isso que é uma vantagem você usar às vezes o ABS a linha. Não sei se o Gokura tá usando hoje. Ele já tá treinando sem linha. É que você pode usar menos asa no carro. Bem menos asa. O risco de o carro também tá muito a risco por lá. Perseguição no treino. Vitor Rodin e Felipe... Não, Gorgo e Felipe Brawley. E o Felipe Brawley pra passar ali no treino. Faz a manobra da reta ali pra cima contra o Gorgo. Passa ali o Felipe Brawley com a equipe da Red Bull. E aqui o trenzinho, né? O pessoal fazendo um zigue-zague ali pra fugir. Ali do ataque. E tem já o Rudney perdendo posições por ali, hein? Tava a posição ali perdida. Agora pro Jonas Junior. Ele tentou arriscar o ataque pro Jonas Junior que está com dificuldade. Parada por enquanto apenas pra Wesley Hart. Os compostos na tela. Jonas Junior vai se mantendo com o pneu branco. Escapou ali o Deleche. Escapou o Leandro Maleico da Red Bull. Vamos descobrir o que aconteceu com o Maleico. A live dele tem um pouquinho de delay. Escapou ali na curva 4. Bate ao muro. Prejuízo pra equipe Red Bull. Aqui o desempenho é igual, Max Verstappen. Vem pra cá, Max Verstappen. Tá com essa carreta boa aí da Red Bull. Vem pra cá que o desempenho é igual. E a Red Bull agora vai ter que mexer os seus pauzinhos ali. Porque fim de semana normalmente a Aston vem crescendo. Vem crescendo. Mexe os pauzinhos aí, Red Bull. Vamos mexer, olha lá. Vamos mexer os pauzinhos ali. O Maleico precisando voltar pra corrida e trocar o bico. E nós temos a entrada do carro de segurança. Com o abandono de Douglas Bolles. Da equipe Alpine. Temos safety car na pista. Aqui no Clube 4. Ai, todo mundo pro box. Colocar o pneu branco. O Goku fica com o médio na frente. Pode custar caro essa estratégia dele. Ele que tá com 23, 24% do pneu. Eu acredito que dá pra levar até o final com o branco aqui na Espanha, hein? E o Goku talvez vai arriscar poupar esse médio pra depois ter que colocar um branco. Dificilmente coloca um macio. Mas também quem para, como é o caso do Márcio Belo, vai lá atrás. Volta na 11ª posição. E nós temos o safety car. Só lembrando que hoje tem 100% às 22 horas. Antes do Zaquinha fazer aniversário, antes da meia-noite. E se tiver dois safety car, a gente vai sortear o F1 2023. Mas não pra quem tá acompanhando a transmissão. É sim pra aqueles que participam aí da rifinha aqui do clube, tá? Aí voltando aí o Maleico e o Douglas Boles fora, hein? Vou buscar, hein? Vou buscar quem é o Boles do piloto. Vou buscar quem é o Boles do piloto. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu com o Douglas Boles, hein? Ai, 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 hein? Problemas! Será que alguém bateu nele? Será que ele... É, acho que ele não tava fazendo live, não. Não, não tava fazendo live, não. Hoje ele não tava fazendo live. Pra ver se melhora, talvez, aí a conexão. E fim de prova pra Alpine, que tá realmente nessa temporada, excepcionando junto a Ferrari, nessa temporada aqui do 2022. Aproveitando esse momento de paralisação aqui na corrida. Uma largada muito bem feita, muito técnica aí dos piloto até agora. O Maleico teve aquele prejuízo com o carro da Red Bull. E vai ganhando uma nova chance com a entrada aí do carro de segurança. A gente aproveita que o Márcio Belo está de boa lá. O Márcio Belo tá... Aquecendo os seus pneus. Aí você vê o Alan Nakamura parando. A gente acompanha a largada do Belo, né? Vamos lá? Vamos lá. Calagada da RAS do Márcio Belo aqui na transmissão do Dicas. Largou. Não tracionou legal. Perde algumas posições. Vamos se acompanhando detalhe aí o piloto. Depois de uma largada, ele vem... Pra brigar ali na frente. Os piloto vão alinhando já com o Safety Car, restando apenas o Wesley Hart, da Mercedes, que coloca um médio. Hart, eu tô achando que ele tá na estratégia de 2021 ainda. Ele que jogou aqui no F2 pelo clube. Agora tranquila, tranquila por enquanto do Márcio Belo, sem nenhum risco na prova. O pessoal da RAS tá feliz com ele, com certeza, essa largada aí, sem prejuízo pro Márcio Belo. A gente acompanha o ao vivo dele agora, gastando o pneu. Ali o Márcio Belo. Gastando o pneu, que ele tá aquecendo o pneu branco. E a equipe da RAS pode comemorar o bom resultado dele. Por enquanto, o Goku puxa a fila. Vem chegando a Mercedes. Ainda com a luz piscante ali, não vamos ter aí a relargada aqui na prova. Tem mais largadas aqui, ó. Tem Maurício Benetton da Ferrari. Vamos buscar? Vamos buscar lá o borde do carro da Ferrari pra vocês aqui no Dicas F1. Só não esquece do like. Só não esquece do like. É muito importante o seu like na transmissão aqui do Dicas. Estamos sempre apoiando aí as transmissões aqui do Dicas com muita emoção. Hoje o Benetton, inclusive, vai jogar na câmera de fora, né? Ele não tá andando ali na câmera do copite. Fica naquele dilema. Vamos ver a largada dele. Aí é largado o carro da Ferrari que tá numa fase muito ruim aqui no clube com algumas substituições e elas não tão surtindo. Ferrari mexe pra lá, mexe pra cá e o Maurício Benetton tinha como brigar ali por posição. E dentro daquela pressão se vai dar tudo certo pro piloto da largada, né? Se vai bugar, se vai sofrer ou não. Tentou vir pra cima ali no carro da Haas. Rodrigo Nunes. Foram muito parelhos. Ele busca ângulo pra curva aqui do lado esquerdo? Não. Fica muito fechado pra curva. Aí deixou o carro rolar porque não tinha ninguém próximo. Ela tranquila aí do piloto Maurício Benetton que nesse momento vai na sétima posição. Fez a troca de composto. O Safety Car deve parar nessa volta. É isso mesmo. Já informamos ali a passagem do Safety Car. E aí a Ferrari gostou da largada aí do piloto. Maurício Benetton não deve estar muito feliz ali com o Detonator, né? Não deve estar feliz aí com a largada do Davi Detonator. Vamos voltando ali se preparando pra largada. Tem no chat no topo do chat. Tem mesmo. Você também se preparar pra transmissão do Dicas F1 na próxima temporada ali na descrição da live. Tem muita informação pra você que quer participar do Fórmula 1 23 já e do 22 também. Porque a gente vai precisar fechar ainda o Lobis no 22. Os pilotos querem participar por lá. Agora é com você, Goku. Certo pé aí que eu acerto o meu aqui. Ele vai segurando no limite isso gera uma confusão pra quem tá lá atrás. Não pode vacilar deu pé agora traz aí o Jonas Júnior virtual líder do campeonato se mantendo na pista valeu, valeu, valeu Danilo vamos embora o que que tá valendo? Tá valendo de novo aqui no grid Clube 4. por enquanto tem ultrapassagem ali pra cima do Felipe Medeiros vai se enroscando a Williams ali com o Márcio Belo problemas ali com o Márcio Belo nessa relargada vamos ver o momento que o Márcio Belo vai vindo por fora ali o pessoal tá se embolando olha só um trio wide o Márcio Belo ainda tá muito retardado a live dele ali vamos ficar de tela cheia aqui depois a gente ver o que aconteceu o David Costa vai escapando com o carro da Aston Martin aí perderam muitas posições olha a Mercedes do Wesley Hart se complicando fica ali por um lado o Wesley Hart acaba batendo deu ruim ali pra Mercedes na passagem de câmera e o Vini o Fabio o Fabio o Menezes acaba tomando punição vai tomando punição ali o Fabio Menezes de 5 segundos se complica ali o piloto o Wesley Hart de novo nessa relargada era uma nova oportunidade pra ele reagir na prova Vini que vem lá de trás tentando se defender do ataque ali do piloto Felipe Medeiros briga tá bonita entre esses dois pilotos ali à frente vai escapando enquanto o Marcos Vinícius vai sendo pressionado pro Felipe Medeiros de pneu branco novo vem pro ataque ali o carro da Haas Márcio Belo coloca por fora eles passam pelo chicane Márcio Belo corta a curva tenta dividir com o Marcos Vinícius e é Márcio é Marcos é Márcio é Marcos e Felipe Medeiros atrás largada muito tensa muito perigosa Maurício Belo ele tá na nova posição tenta o ataque também ali pra cima da Williams relargada muito tensa tem impressão que as pistas de nove são mais estreitas eu também tenho aliás até Mônaco acho que é muito mais estreita vai pros boxe lá no treino no clássico treino livre o piloto gorgo da Mercedes os outros estão no outro ritmo lá outra vibe lá os caras por enquanto aqui é de briga essa relargada é muito tensa porque muita coisa pode se definir aí até o final de prova com os pitstops realizados o Road vem bem ali com o carro da Haas perde posições a maquilar do Johnny cada vez que chega essa curva 4 é bandeira amarela pelo amor de Deus ou curvinha ruim de dividir ali ou o piloto ruim de dividir a curva sim porque como tem creca por ali é botar o câmera ali vai ter treta é o Rudney terceira posição pra ele vem com o médio gasto atrás dele tem o Rodrigo Nunes o carro da Haas Márcio Belo vai brigando agora com o Benetton que vem costurando com o carro da Ferrari e ganha as duas posições da Williams e da Haas nessa mesma volta aí do Rudi ele impressionou o Jonas Junior isso pode ser interessante agora vem o carro da Alfa Tauri se defende Alfa Homem eles abrem a volta 13 vão no sul se escapa lá o carro da Mercedes Murilo Murilo Silva fica pela última curva pode ter batido lá na entrada do pit se complica ali o Murilo não sei se quebrou alguma coisa parece que não só aqueceu o pneu ao sair da zebra o Rudi chega a atacar ali o Jonas mas não consegue a manobra ainda assim eles tentam se manter ali a frente você vê a briga entre Haas Alfa Tauri e Alfa Romeo ali no meio o Goku vai abrindo pra eles é uma vantagem importante na prova o Goku abrir porque ele precisa fazer o pit stop dele olha aí nesse momento o Goku se parar ele volta em 15º e ele precisa fazer ali a alteração do composto dele ele tá ali com o composto médio usado assim como o Rudi que assumiu brilhantemente a segunda posição ali com o carro da Alfa Tauri deixa o Junior Junior de pneu branco os gastos pra trás e faz a manobra assume a segunda posição pra botar fogo na corrida lá vem Maurício Benito atacando o Max Vinícius vem apontando na reta aí você vê a briga ali do carro da Aston Martin com o carro da Ferrari não chega a atacar ali talvez na reta a possibilidade de ele vir pra cima tem o consumo tem a bateria tem o capricho do piloto vem no onboard você vai com ele Maurício Benito o carro da Ferrari atacando e agora vem pra enquadrar vem pra tentar ultrapassar agora na câmera de fora rasga a Ferrari Aston Martin se defende aqui a Ferrari anda tá sofrendo a temporada pega o vaco ali pra Aston Martin pra colocar por fora será que o Max Vinícius se defende bem por dentro ele coloca por fora na imagem ao vivo você acompanha que defende muito bem ali o carro da Aston Martin confia na BS freia mais dentro e o Maurício Benito dá aquela segurada segura atrás também o Márcio Belo com o carro da Haas na tentativa de manobra Belo que vem acompanhando eles no terceiro setor os quatro carros juntos ali numa briga alucinante aqui por posições próximas do pódio novamente bandeira amarela aí parece que é o Murilo Silva o Hart é o Hart ainda pra esquecer atolou atolou a Mercedes do Wesley quebra o bico está fora da temporada o Wesley Hart agora só se despede no Brasil está fora da briga pelo campeonato a Mercedes distracionou ficou ali em cima da salsichinha Thiago meu amigo Thiago escorrega nunca precisas ver essa do tiktok do Zaquinha quando tiver o safety car eu mostro pra vocês essa do Zaquinha surfando no trilho aqui da Espanha ontem foi muito engraçado fora Mercedes percebi que o S da piscina realmente está muito é exatamente judia da gente judia demais da gente no jogo acho que os carros estão um pouco maiores do que no real acho que eles estão um pouco mais compridos eu tenho impressão também se essa é a resolução olha o Rudine sendo ultrapassado ali pelo Rode Rode, Rode, Rode Rode pega ali o Pula Pirata e o Rudine recupera a segunda posição consegue a manobra Benetton acaba ultrapassando ali o piloto Marcos Vinicius e a Ferrari se manda na sexta posição briga pelas McLarens também mais atrás ali com o Aston Martin aí você vê o David Costa que deu uma escapada nessa relargada é pressionado pelo Fábio Menezes o Nikoski já foi premiado no C4 o David já tem título aqui no clube aí o piloto Fábio Menezes na décima terceira posição chegou a ameaçar em uma possível manobra problemas para a Mercedes na corrida de hoje dando conforto para a Aston Martin escapar na segunda posição e um colher de chá talvez aí opa balançada ali do Fábio ele vai para o ataque ele vai para o ataque se defende a Aston Martin ele vai para colocar por dentro eles vão para a manobra dividem espalham a Aston Martin tenta ainda agredir ali o carro da McLaren por fora ali o Marcos olha o Fábio dá uma segurada tentando render um espaço e aí ele roda eles colidem o toque ali entre o Fabio e eles e o Goku vai para o box nessa bandeira amarela o Goku podia ser sal pelo gol que tivesse o NC olha para onde vai o Goku com esse pitstop atrasado da Rafa Romeo aí despencando piloto que liderou até então todas as voltas agora ele vai ter que fazer uma outra prova 17 voltas de branco para se recuperar e o Jonas Júnior se dá muito bem com esse terceiro lugar o companheiro de equipe dele o Fabio Menezes ainda está na briga era para aparecer o Fabio Menezes mas a câmera bugou ali agora sim está mostrando outro carro ali digitou o código aqui olha o Fabio está com a telemetria desligada ali a investida para ele e para o David não deu muito certo é isso que a gente vai ver no replay vou colocar do lado estava tudo muito bonitinho foram dividir boa noite aí Carlos Cardia está com a gente aí na transmissão Carlos Cardia que eu matei foi ali nessa curva né Carlos Cardia que eu te matei ontem foi ali matei a corrida dele matei a minha bobagem que esse ângulo para a curva travei e virei tarde o volante com medo de cortar a curva e aí o toque da McLaren que foi sutil o David Costa ali na 12ª posição não apresentou dano deu uma segurada no carro contou com a experiência ali o piloto Felipe Medeiros vai acompanhando a briga ali de Belo e Max Vinicius e o Belo ultrapassa ali o Max Vinicius nesse momento volta rápida do Goku nesse momento e ele deve fazer a volta rápida com esse pneu branco e os pneus aí do Vini de 9 voltas acaba sendo ultrapassada ali pelo Belo pela 6ª posição 14º colocado ainda o Fabio Medeiros está botando fogo na corrida hoje mas olha quem chegou Murilo curva 4 tem que ficar de olho pra passar de pra cima do Marcelo que acaba errando Marcelo Gonçalves perde algumas posições vai cair pra sétimo freio lá dentro o Murilo tenta o ataque ali pra cima do Menezes briga é boa disputa é boa daqui a pouco tem o Elite 2 com um nível muito legal de pilotagem às 22 horas e olha o Telesh de novo Telesh vai ficar difícil me ajuda aí Telesh estava ali na zebra passou a segunda zebra deu pé cortou seguiu tudo certo com ele ele vai pra cima do Felipe Medeiros vai chegar no limite de curva e jogou por fora e amigo tomou punição ficou por dentro pegou a zebra puxou o carro mais adiante e conseguiu ficar com a posição tudo certo com ele então aí o piloto Telesh que parece que conseguiu escapar do Márcio Bennington deu uma aceleradinha ali na 4 o Bennington seguiu pressionando ele ai não não é o Bennington mais já é o o Felipe Medeiros mesmo o Bennington mais na frente é tudo certo com o Red Bull ali mostrou que ele tinha perdido posições o Bennington vai atacando o Jonas Junior o Fábio é ultrapassado pro Murilo o Murilo já vinha pra tentar atacar ele e aí o Fábio vem tentar dar o troco agora ali na Mercedes foi pra dividir a McLaren que manobra da Williams de Murilo Silva passando por fora ali a McLaren e depois ele dá o X de forma brilhante pra assumir aí a décima terceira posição e o Bennington vem pra colocar do lado ali pra ultrapassar o Jonas Junior o Goku já é o décimo colocado vem pro ataque também passa ali o piloto Lucas Heitor passa com tranquilidade tem muita reação e o piloto o Teleste da Ed Bull acaba perdendo posição também ultrapassado está fora Fábio bateu na reta dos boxes e ele chama Safety Car e bota fogo bota fogo bota fogo na corrida meu companheiro de equipe da McLaren Fábio Menezes a McLaren tem um abandono junto com a Mercedes e o Pini e nós temos um Safety Car aqui no Clube 2 ai 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 é agora a Guerra de Compostos Guerra de Compostos vamos em 23 de 33 voltas lá no treino na nossa majestosa roxinha e por enquanto volta rápida lá do Felipe Brawley ou melhor do Robert Lewandowski com um 18 8,9 e 2 o Felipe Brawley vai esticando com 22 voltas 23 ai o pneu branco estratégia ousada do Felipe Brawley de teste por lá chega lá o Felipe Brawley está o Leva está o Vitor Rodan o Felipe Tavares Daniel Kali Gorgo e também o Pius boxe para todo mundo lá na frente e o Goku volta para a corrida o Goku e ele ameaçou parar não parou e aí cortou a curva ali o Goku que é isso vamos ver se ele volta na primeira posição provavelmente sim o Vini fica na pista com 12 voltas de pneu branco vai voltando o Rode vai voltando o Goku a pista ali a linha branca a gas volta na frente e o Rodrigo Nunes consegue dar o undercut faz um pit stop diferente ali com duas paradas fica com o pneu médio e está como favorito a vitória agora aqui no GP vai ser difícil do Marcos Vinicius segurar metade do grid parando vai pegando fogo cadê o seu like cadê o seu like cadê a sua inscrição aqui na RPM Esportes ativa o sininho aqui na RPM 1,21, 0,35 é a volta mais rápida da corrida essa guerra de pneus vai dar o que falar agora hein vai dar o que falar essa guerra de pneus e o campeonato como fica agora nessa condição Zaquinha bom Jonas Júnior vai pra sexta posição e coloca um médio ele tem três pontos de vantagem pro Wesley Hart que foi embora o Felipe Medeiros está atrás do Jonas Júnior cerca de quatro posições o Jonas pode abrir sete posições conquistar o primeiro título dele aqui no clube que já foi premiado F2 e tem vitória inclusive pela F2 mas já correu aqui nos grids sem assistência do clube voltou aí pros grids com assistência o Mauro Oliveira não participa da sessão de hoje o Goku com esse terceiro lugar vai diminuir a diferença do Jonas Júnior que é de oito pontos pra cinco mas tem uma tarefa difícil agora o Goku porque com pneu branco ali ele vai ter que se segurar com o Rudini de pneu branco de quatro voltas de zero voltas o Benetton e o Jonas Júnior agora eles tem uma volta com o Safety Car mas vão poupando aí quantos pilotos vão se preparando pra realiar quase todo mundo já realinhando e aí vão ser ali por fora o Márcio Belo que tá fazendo uma boa prova ali na oitava posição e também o Murilo Silva que tá no sétimo lugar todo mundo ali praticamente do top nove exceto Nakamura que vem na décima sexta posição e também tirando aí obviamente o Mauro e o Hart tem chance de encurtar pra brigar na final do campeonato mas muita coisa precisa acontecer pra alguns pilotos e poucas pra outros agora é a hora da emoção agora é a hora da emoção é a hora da gente se preparar aí pra essa relargada a gente vai pro nosso data show aqui mostrando que a primeira e a segunda parcial é do Rod e ela deve ser batida exatamente por ele ou outro piloto se precisar colocar o macio o terceiro setor é do Luciano Porto que é o Goku e o ritmo vai ser muito interessante e como é que estão as punições Zaka bom o Max Feliz já tem duas então tá pendurado o Rudinei tem uma o Maurício Benetton na P5 tem uma tá pendurado o Márcio Belo ali na oitava punição já tem punição o Maleico da Red Bull na nona e o Murilo Silva também já pendurado também tá o Maleico mas não é o Maleico décimo sexto colocado que é o Alana Camura e vamos se reparando que vai ter relargada o B4 até agora uma corrida muito técnica muito interessante acompanhar quem puxa a fila pela primeira vez aqui liderando na prova é o Max Vinícius é a Aston Martin de Fernando Alonso ele é que vai dar pé vamos ver se ele surpreende ou não é um pneu branco um pneu que não vem numa boa temperatura está bem gelado e ele vai dar pé segura ali o pessoal deu pé agora deu pé agora ali antes da última curva tá valendo aqui no C4 vamos pra emoção dessas últimas onze voltas muita coisa pra acontecer ainda Max Vinícius vai tentando fugir do vácuo vai ser bem o Rodilhunes na segunda posição tentando mergulho acompanha bem o Goku querendo a vitória e brigar pelo campeonato que aí ele diminui a diferença substancial ali contra o Jonas Junior todo mundo junto ali a briga contra o Rudiney e o Benetton o Rudiney vem na quarta posição o Junior vem acompanhando também essa é a diferença que vocês estão vendo aí por o líder da prova intervalo de tempo ali o Maurício Benetton pressiona bastante o Rudiney briga lá no miolo com o Lucas Heitor quase não falamos do Heitor mas ele vem pro ataque ali contra a Aston Martin olha o Rod brigando e errou ali o Vinícius deu uma passada ali o carro da Aston Martin não sei se o Rod o Rod mergulhou pra cima dele aproveitou o Benetton pra ganhar a posição do Rudiney eles vão ali ao terceiro setor agora é muito tensa a manobra ali dos pilotos o Rodiney dispara com o pneu médio mantém ali o Viní ainda com o carro de pneus brancos aí pra 14 voltas ele aponta na reta já pressionado pelo carro do Maurício Benetton da Ferrari o Goku espalha ali na frente e vem pro ataque contra o Rodiney Nunes mesmo com o pneu branco esse é interessante o final de prova dessa e também da Alfa Romeo Benetton tentou o ataque ali o mergulho por parte do Márcio Bela na sexta posição vem pra dividir com a Alfa Romeo do Jana Júnior e o Bela assume a sexta posição é um atrás da outra é o ultrapassado é a emoção é o Murilo Silva espalhando ali na curva 3 vem pra cima o Benetton mergulhou ali na curva 4 pra ganhar a posição do Marcos Vinícius escapa a Ferrari querendo o pódio ataca ali o Marcos Vinícius o Benetton se assusta acaba espalhando pra evitar a colisão o Marcos Vinícius desassume de novo a terceira Felipe Medeiros vai pro ataque também talvez ali tentar o mergulho no Zol aí ele pela 7 e 8 pressão muito grande sobre o piloto da Red Bull era cuidando bastante aí pra não quebrar bico sabe que pode ser uma recuperação muito difícil aqui na Espanha aí você vê o Johnny Silva ali em perseguição com o Lucas Reitor Alpine escapa também lá na frente a briga pela terceira posição continua o Benetton mergulhou foi por fora ali o Benetton e faz a ultrapassagem tá com o pneu maior ele tenta não desgarrar ali do Goku que já abriu 2,5 o Felipe Medeiros ainda tenta o ataque também eles vão ao terceiro setor são pilotos que estão brigando pra ficar na ponta da tabela pra última etapa corrida tensa o chatirante se manifesta acabou a brincadeira aqui Rudy Nunes cava ali a volta rápida e agora não é Rudy fora 1,20,047 passa ali os pilotos olha o Belo e o Rudine vamos pra brigar ali o Rudine parece perder algumas posições tá passando ali pelo piloto Márcio Belo olha o Rudine Rocha e o Felipe Medeiros na nona posição chega colocado o retrovisor ali contra o Teleste botou do lado direito pressionou vai pressionando ali o Maleico aí o Felipe é de busseguro eles passam a curva 5 se manda lá na frente o Rudine mas o Goku acompanha bem a 1,5 o Felipe Medeiros enquadra ali mas não consegue a manobra o outro pilotão ali liderado pelo Marcelo Gonçalves da Alfa Tauri traz o Lucas Heitor já botando do lado lá vem o Lucas oportunidade com o Asamov ali da Alpine será que ele mergulha ou não o Deleste tem confusão lá com o carro da Red Bull é próximo a essa curva passa ali a Alfa Tauri espalha um pouquinho vai espalha também a Alpine vem a McLaren por dentro puxa mais pra direita ali o Lucas Heitor da Alpine tenta o ataque aproveita ainda a manobra o Johnny Silva com a McLaren faz uma manobra faz duas manobras excedendo a situação ali causa muita confusão na divisão de curva com o carro da Alfa Tauri e temos um bololo quase que atola o carro ali o Marcelo que puxava o pelotão não esperava esse lance o outro piloto está alfatado e perde a posição na reta a rua não chega a grudar os carros ali pancada forte envolvendo o Felipe Medeiros e os pilotos se emocionam Felipe Medeiros está fora colide com um dos carros e temos safety caro da pista alguém tem que parar esses meninos só o Mailander safety caro da pista aqui no Clube 4 e agora meu querido é muito replay para mostrar vamos ver esse aí ele atacou demais ali o Johnny deu uma distracionada aí foi para dividir uma curva difícil quem deu espaço quem não deu espaço tem a zebra deu um nado sincronizado e o Lucas Leitor tentou desviar ele é inteligente o carro da Aston Martin do David Costa foi lá e puxou e passou por fora mesmo estou fora vou para o traçado novo e quase deu fim ali bololou no fundão e também lá na frente envolvendo ali o Felipe Medeiros eu não sei se eu tenho essa imagem por parte de uma das onboards talvez ali por parte do Márcio Bello o Bello estava junto daquele bololô ali ele estava mais na frente o Bello então não sei se a gente pega o lance é o Bairro Bello estava com pista mais livre na quarta posição não pegou esse lance o Bello estava ok lá seguiu vivo nesse lance o Felipe Medeiros vou ver se eu tenho aqui o borde dele vou buscar saber o que foi esse enrosco dele ali com alguém 54 pessoas acompanhando ninguém se mexe no chat ninguém se mexe olha o Felipe Medeiros acho que não estava fazendo ao vivo estava fazendo ao vivo vamos ter a imagem do Medeiros aí com alguém ai 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 vamos buscar essa imagem eu quero like eu quero like nesse finalzinho de corrida porque vai pegar fogo tem gente já colocando macio é o caso do Goku vai vir para cima tudo ou nada para o Goku e o Felipe Medeiros está fora com o Williams eu vou buscar ao borde dele o que que deu nessa reta ali com quem que ele se envolveu naquele toque é praticamente fim de campeonato para ele vai apostar alguma coisa ali no Elite 2 ele estava numa reta envolvendo eu acho que era com o Jonas Júnior vamos ver ele já estava brigando com o próprio Jonas Júnior e essa briga vinha de antes essa briga vinha de antes e a gente vai buscar mas quantos likes a gente está aí que o Safety Car vai liberar logo quantos likes a gente está aí ah não vou atualizar aqui 51 pessoas acompanhando quero mais 4 likes pelo menos para mostrar esse bololô tem muita gente para alinhar ainda vocês ficavam liberando e faltando 6 voltas ah não eu estou pedindo 40 porque eu sou humilde porque tem 50 pessoas acompanhando 4 likes aí teve mais gente participando da enquete do que da entrevista dos likes aí não dá rapaz balena chinquene disse ali você não viu o que aconteceu depois e vai ver vai ver Maurição só precisa saber exatamente o onboard está pronto ali os pilotos vão para a pista ali atrás do Safety Car na reta dos box vamos abrir a volta 27 4 likes nós temos 39, 40 vamos embora Felipe Medeiros traga imagens para a gente dessa confusão ele vinha ali com o maleico da Red Bull espalhou o maleico ele vai puxar para a esquerda vai tentar ganhar a posição do maleico e do Jonas vem por dentro no mergulho toca com o Jonas esse embolo vem já lá de trás o Jonas volta para a prova puxa fecha a porta está na dele pela direita Felipe Medeiros assustou com a tentativa ali do mergulho deu uma recolhida e falou vou atacar na reta dos box o maleico atrás dele com a Red Bull segurando e aí a Williams vem que vem vem para pegar o vácuo vem para embutir vem para subir no campeonato ali com os pilotos da equipe tentando brigar para o campeonato ficou um cara do lado da direita ali ele vai puxar para a direita vai para a esquerda vai para a esquerda resolver por fora da pista ai não ai não ai nem o melhor dos samaretanos ai amigo quem que deu passagem para ele ali era o Rudinei o Rudinei falou vai lá divirtam-se briguem meninos o Rudinei falou e ele foi ai ele foi tentar do esquerdo e ai amigo a cara do pessoal da Williams meu Deus do céu hoje centro foi o Logan Sargent deu bandeira vermelha entrei no livro 3 ai hoje é o Felipe Medeiros vamos fechar para o balanço a coisa está feia para o Williams fim de prova ali para o Felipe Medeiros que entra chateado pisando duro mais do que o Sargentão norte-americano que fez muitas bobagens até agora na Fórmula 1 e está fora o Felipe Medeiros agora nós vamos ter a relargada e pega fogo aqui no Dicas pega fogo aqui no RPM Sports não importam mais os compostos agora só o intervalo de tempo 3 segundos ali para o teleste da Red Bull puxa a fila ali o Rode o Goku vai vir para cima na sexta posição e não pode se emocionar está valendo puxa ali na gata já tem batido lá atrás e um pneu voando amigo vem o carro do Malenco e vai embora vai embora Maurício Benetton da Ferrari também numa relargada complicada o Benetton já vai embora fim de prova para a Ferrari fim de prova para a Red Bull relargada os produtos já se embolaram trouxe problema aproveita o Goku para a quarta posição Rudirem vai ao terceiro lugar emoção agora é o Gris do Lobizinho é o Clube 4 voltando aqui assim aquilo que a gente quer ver rapaz ai neném essa palavra mesmo que você usou aí Max Pereira treino foi puxado Felipe Braul ele acabou de terminar lá acaba de terminar o treino livre Binhozinho ficou bem entre os bem colocados ali com o piloto do dia é o treino foi puxado o ritmo foi bom lá dos pilotos até na festa do pódio lá nesse momento e um final de corrida aqui com 14 pilotos no Clube 4 o vencedor foi a Red Bull do Vitor Rodan que fez um 19.116 Felipe Braul fez um 18.3 ainda tivemos o Leva e o Brani Kali no P4 um treino puxadíssimo que a Copa e olha lá mais confusão agora o Murilo emoção aí o Safety Car falou chegar para para todo mundo para todo mundo senão vou dar strike no canal da RPM Safety Car na pista enquanto vocês não se controlarem não temos bandeira vermelha ainda meninos calma você calma aí o Softendo é a Ferrari sendo Ferrari eu errou totalmente meio eu fui fechado e aí joguei para a esquerda me desculpa ao Jonas fim de prova Felipe Medeiros lamentando o Maurício eita tem que parar não tem como uma hora a gente tem que dar uma segurada nas pontas ali não chega respira tá todo mundo muito emocionado ninguém aguenta mais ver o Max se liderando tá querendo o protagonismo com certeza e a gente vai buscar hein quero 50 likes pra gente ver o que aconteceu entre a Ferrari de Maurício Benetton e o piloto Maleico da Red Bull nessa relargada cadê os cadê os 50 likes vamos ao replay vamos ver ali Benetton era uma raça será que o Benetton distracionou não foi foi mais uma volta mais uma volta vamos adiantar um pouquinho vamos adiantar aqui o modelo dele aqui que ele tá bem atrasado acho que eu vou adiantar um pouquinho vamos fazer ao vivo aqui descobri aqui na imagem aqui em direção aqui é igual o VAR faz uma hora se ajudar também né Benetton ele tentou passar o Rode ali começou a apertar o Rode o que aconteceu ali com o Benetton ai não o Benetton o Rode ficou segura no pelotão porque ia relargar aí ele meio que joga ali do lado e aí já começa aquela confusão do devolve devolve aí depois ó ele começa a pressionar mas ele tem que esperar o safety car recolher ele não pode ele não pode ficar muito grudado senão sem ficar seguro o pelotão tem que seguir o líder aí o Benetton pneus frios o Rode dá uma balançadinha aí o Benetton se traciona e aí na saída ele bate na entrada de pitch não atingiu ninguém mas o maleico vai passar ali acho que com algum problema então foi isso que aconteceu aí com o piloto Maurício Benetton pneus frios deu ruim pra ele ali e assim se foi vamos preparando aí pra relargada tragédia sofrimento tristeza ansiedade aflição tudo isso num grid só aqui no Clube 4 e praticamente num quarto da prova praticamente foi num quarto da prova isso daí a gente viu aí que os pilotos se emocionaram no final no final da corrida puxa a fila ali os pilotos o Murilo Silva também a gente vai acompanhando a imagem com o Rode ainda atrás do carro de segurança porque tem mais ainda hein corrida não acabou ainda infelizmente o maleico depois que acontecem os incidentes ali ele não deixa público os vídeos ele não grava não deixa público ali as corridas gravadas dele mas enfim de qualquer forma vamos vendo esse final de prova aqui eletrizante aí no C4 vou buscar aqui o maleico mas como ele bateu aí não dá pra pegar a live dele depois que não fica disponível ali em vídeos que é uma das abas lá na roxinha e agora hein tem gente aí quietinho 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 que o pessoal tá conversando ali na Red Bull do Clinton tá na 12ª posição fazendo a corrida dele quietinho e a gente vai ter a largada segura as pontas ali a Haas pode ter uma dobradinha acabou o treino lá hein acabou o treino tá começando outra mas eu vou sair eu vou abandolar o treino lá terá que a Haas reage no campeonato ela pode encostar ali no quarteto com essa dobradinha hein pontos importantes pra Haas brigar pelo 5º lugar pode segurar a Marcia e o Belo não vão fazer bobagem ali o time da Haas a Ferrari já tá fazendo bastante se pega no final Rodrigo Nunes segura a fila teremos diferença de compostos aí na prova a gente não sabe ainda olha tem gente macia o Goku o Goku pode vir pra cima nesse finalzinho dos dois carros da Haas tá valendo são os três votos sinais a Alfa Romeo vem pra cima que a vitória botar fogo no campeonato porque o Junior Junior despencou foi pra 14º colocado ele pode sonar o novo líder mas tem que passar dois carros da mesma equipe na Haas um na câmera ali do acho que os dois aí sem assistência acho que não estão na câmera do cockpit pelo que eu vi ali do Belo não acho que o Rode também não e o Goku vem ali com o carro da Haas vitória totalmente improvável o pneu era novo no pedal já tinha tudo pra dar pode deu ruim pro Benetton se defende bem ali faz o papel de escudeiro ali o Márcio Bella o Hulk e o Magnus se encontra o Bottas o Vini da Aston Martin que tem aqueles três segundos pode custar caro pra ele nesse finalzinho o pneu vai ficando bom já pra alguns pilotos aqui nesse final vão poder arriscar um pouco mais principalmente aí o Lucas Heitor ali na noitava posição contra o David Costa podendo ganhar também a posição da outra Aston Martin que é o Max Vinicius e aí a tentativa ali pra cima do Belo que simplesmente fala chama o Goku pra vai lá pra fora da pista dá um espaço do lado e fora pro piloto vai pra zela defensiva o Goku vai ter que ter uma paciência porque o Rode abre muita vantagem pela equipe da Haas se defende não acredito e aí voltou daquele jeito se complicou tudo vai perdendo posições importantes arraste para o inferno e agora tem um turbilhão de pilotos pra passar eles ali só ele né porque o o Goku se mandou olha isso aqui Fall White que que é isso tem isso existe isso quatro carros não tem como sobrou pro Nakamura ali Nakamura foi parar nas placas praticamente e o Vini vem pro quinto lugar a dita hora que eu esqueci que nem a C Elite 5 viu a dita hora virou o rótulo da V Brasileira e o Vini e o Johnny e o Johnny volta e acerta um Lucas Heiton maravilha e se tiver bandeira vermelha vai ficar melhor ainda vai ficar melhor ainda são 11 pilotos terminando aqui nesse C4 Rodrigo vai na primeira posição Carras fim de prova pra dois um erro um erro não explica o outro mas um erro um erro incentiva o outro erro né basicamente é isso que acontece na prova eu não quis tocar o último safety car o carro aí deu um pneu de sopa ali quis pegar pra ele tá aí o piloto meu carro viu o teu pneu foi junto foi o Ima é o Benetton e o Meleco não foi incidente entre eles foi escapar o Goku tem aí na última volta pra tracar mas ele vem a 1.1 acho difícil chegar só se o Rody pipocar e errar lembrando que o Rody não pode tomar punição o Rody tem ali dois cortes não o Rody não tem nenhum tudo certo fala bobagem não e o Rody ele vai a terceira posição ele num grid dificílimo aí com o carro da AlphaTauri sobrevivendo dos problemas de quinto a terceiro faz uma boa prova ali o Rody enquanto isso a briga pela primeira posição ainda pode se estender o Rody vai segurando vai administrando o Goku vai tirando muito rápido agora garante aí Rody porque depois dessa balançada que deu o Belo lá e ainda ficou em quinto lugar com uma série de incidentes acontecendo ali entre a Alpine a Aston Martin e a McLaren se segura o Rody a diferença vai caindo bastante mas a gente vai pro final de prova vem ali apontar a Haas Rodrigo Nunes uma corrida muito tensa corrida de muitas alternanças depois que começou a vir safety car o jogo virou a cabeça dos pilotos ficou da verso e agora a equipe da Haas vem com ele Rodrigo Nunes pra pontada reta e vencer na difícil corrida aqui na Espanha Rodrigo Nunes cruza a linha e vence aqui o GP da Espanha no C4 o GP da Espanha no C4 e vence monta no C4 e vence monta É, podia ter dado uma dobradinha Mas não aconteceu O cara estava muito lento E acabei tocando nele, disse ali o Marcos Vinícius A esse final de corrida Foi um deslize ali da Aston Martin Que acertou a McLaren Que acelerou, que pegou a Alpine que vinha de fora Corrida difícil Meia volta ainda, podia morrer mais uns dois Ah, é verdade, porque tinha faca na pista ainda Se tinha aleta, se tinha asa Instalada no carro Ainda tinha faca pra usar Coitado do Zaque, vai ficar correndo até assim Ah, mas tá rápido, viu O Nestlé curtiu esse negócio de análise Os comissários tão rápidos, viu no clube Como eu não tô transmitindo na Fórmula 1 Real Então eu estou, às vezes, aproveitando Bastante Aí Ali tempo pra já as análises saem rápido Porque na verdade as análises demoram pra ser visto por minha causa Eu não consigo ver tanto rápido Tão rápido Aí o resultado das análises Que eu tenho que caminhar Faço muitas coisas ao mesmo tempo E vacilo nesse ponto Mas tem no regulamento também O tempo pra isso Se não, você tem que aguardar realmente o resultado Até porque o que aconteceu já aconteceu Não vai mudar muita coisa Não vai mudar muita coisa Embora em pouco tempo o pessoal faz fazer Faz as coisas mudarem bastante Como aconteceu na corrida de hoje aqui Bom Vamos pegar o print final aqui da corrida Essa corrida pra lá de tensa Deixa eu ver aqui Tirar as punições pra printar Legal Perfeito E olha, impressionante Porque tem muito piloto aí que vai dar Como completou 90% da prova Que bateu ali no final Mas essa corrida Depois que começou a vintrar Safety car Aí mudou Mudou o prumo Porque Há uma dificuldade Se o piloto Se não tiver safety car Se tiver só o extint De médio e branco Eu percebi que realmente É muito difícil De ultrapassar nessa pista É uma corrida como ímola De perseguição Mas quando os pilotos Têm a oportunidade De atacar Eles vão atacar Com um pneu melhor Vão atacar Não vão perder Vão tentar aproveitar O vacilo do adversário Pra poder ganhar a posição Mas dentro de muitas confusões Acho que essa corrida Foi muito legal de acompanhar Quem assistiu Ficou tenso E a gente se prepara Aqui pras entrevistas Dos pilotos Agora que é o momento Mais divertido O mais tenso também Porque mais saber lá Deus o que os pilotos Vão falar Vamos pra lá Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaka No canal Dicas F1 Abrindo Mais uma transmissão Ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes Do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titulcão Pra mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é Erickson Borges E mais uma super transmissão Aqui no clube Trazer imagens aí do grid de largada Enquanto a gente espera Enquanto a gente espera Para os pilotos Para os pilotos Mas já mandei lá no grupo Mas eu gosto de mandar ali A imagem reduzida aqui Para a gente poder acompanhar um pouco Das imagens Coletadas aí da transmissão de hoje Mas foi muito massa a corrida Foi divertido Não queria estar lá não Não queria estar passando nervoso Que os pilotos passaram ali Distracionar Bater nesse finalzinho Carro leve Emoção Fazendo parte De todo esse script De corrida Aqui No grid C4 Vamos descer lá na cal Com os pilotos Muita gente para falar Dessa corrida de hoje Ainda tem o Elite 2 Vamos abrir o microfone Aqui para os pilotos E já baixar um pouquinho Do áudio aqui Bom, a classificação final Fica meio bugada aqui Para mim Eu vou tentar trazer para vocês E ajustar aí ao vivo Está aí Rodinunes Na primeira posição Depois o Goku O Rudinei pegando um ótimo Terceiro lugar E depois Tivemos ali o David Costa Que remou, remou Do pelotão do meio para trás E disparou nesse final de corrida Para a quarta posição Desvencilando os problemas Ali como falei Mostrei em algum momento Um replay por fora Belo o quinto O sexto O Murilo Silva Também teve muitos problemas Marcelo Gonçalves o sétimo Depois o Detoneito Que andou lá atrás com a Ferrari Perfeitamente esse pelotão de trás Ganhou posições no final E o Jonas Junior agora Se vê numa condição muito complicada No campeonato Com esse nono lugar A diferença deve estar Um ponto entre ele e o Goku Acho que deve ter empatado Porque o Goku deve ter feito A volta rápida O Alana Camura ainda fechou No top 10 O Vini no top 11 O Johnny Heitor Clinton Deleche Benetton Bedeiros Fábio Menezes Douglas Boris Isso mesmo Tudo isso Acabou abandonando ele no final Mas alguns deles Completaram 90% Da corrida Vamos abrir o microfone aqui Para falar com os pilotos Acredito que o Rod Deve estar aqui com a gente Acho que já está aberto Deixa eu só pegar o nosso Link do Discord Gente Que eu estou com fome E a patroa É meu aniversário amanhã Então a patroa já chegou Com as Com as Com as quitutes aqui Com os mimos aqui Que eu estou Rapaz Até esqueci da linguiça do Goku Rodrigo Nunes Boa noite Parabéns aí pela vitória Uma corrida Dificílima aqui no C4 Talvez uma das suas melhores Aqui depois Dos últimos títulos Que você teve aqui no clube Nas categorias ali Sem assistência Rod Boa noite Zaka Boa noite a todos os pilotos aí Sim Foi uma corrida Que eu estava substituindo Então o importante Era trazer pontos para a Raza E Enfim Foi uma corrida Tranquila Quero Alemizar aí também Todos os pilotos Porque pena Que o Belo O Felipe também Estavam num ritmo Muito Muito forte Sabe E Mas é isso Zaka Foi uma corrida boa E Tipo amanhã tem mais No No C1 Mandar um abraço especial Para alguém Ou Rodinho Quero mandar um abraço Especial lá Para o Masari Para todo mundo Pessoal lá Que estava me ajudando Ótimo na corrida Tudo Para o Belo Para os pilotos aqui Para o Goku também Que estava correndo muito Também Estava num ritmo ótimo E é isso Já falo com o Goku e o Jonas Vou falar com o Rudine agora Rudine Boa noite Oi Boa noite Zaka Bom Está fazendo testes agora Você fica fazendo testes ali Você já foi para a Flórida Para o Orlando Ficar fazendo experiências Perto de furacões Porque você passou por vários furacões Ao seu redor ali E conseguiu um ótimo pod Na noite de hoje Desviando de todos os problemas Aqui não tinha Mônaco Não tinha meu carro Não tinha meu carro na sua frente Mas fala para a gente Está fazendo algumas experiências Está se arriscando Vai fazer o filme O Tornado 3 Porque você estava sempre Porto do olho do furacão ali Mas manteve o seu óculos longe dele É Zaka Boa noite Boa noite aí para os pilotos Parabéns aí para o Rod O Goku É assim Eu estava na tentativa De somente duas paradas Não imaginava Que ia ter tanto safety car assim Na realidade Safety car me prejudicou um pouco Porque eu quis manter o pneu branco E quando eu vi Todo o grid já tinha alterado E eu Ah cara Agora eu vou manter o pneu branco E vou tentar me segurar como puder E me concentrando Nas disputas que tinha Eu tive muita disputa Com o Jonas Júnior Boas disputas E me mantendo ali longe Porque realmente Aconteceu muita coisa ali Que ficou flutuando ali em órbita Que ainda bem Tive um pouquinho de sorte Para conseguir me desviar Mas a questão toda Teve bastante safety car É Isso afetou e emocionou também os pilotos Rúdian Quer mandar um abraço Para alguém especial? Zaka Um abração Um abração para todo mundo aí Do Dicas E Um abração também aqui Para minha irmã Qual o nome da irmã? É Rosemary Rosemary Estamos esperando na caixa de bombom Faz aniversário amanhã É só mandar Depois deixa o Pix Valeu Rúdi Valeu Rúdi É sempre bom falar Porque as vezes o piloto Dá muito azar Nas corridas Se encontra Se envolve Muito problema E as vezes tem Com a corrida da sorte Dá certo para ele ali Então é sempre bom Ter essa atmosfera aqui Do bom e o ruim O triste e o alegre O Goku está na briga Pelo campeonato Boa noite Luciano Porto Fala Zaka Boa noite Tudo bom aí galera Toma aí né cara Não Na verdade Essa corrida aí Foi bem O O Doni Teve uma estratégia muito boa Ele entrou na oitava A volta ali E aí Ele foi Colocou pneu branco Foi uma estratégia Como dizem os francês Mas foi uma boa corrida Cara Foi uma boa corrida Eu desviei ali Do Melo ali Eu nem Nem esperava o Melo Cara Estava esperando Eu e o Melo Dar uma brigada boa Ali gostosa Mas aí o Melo Rodou ali também Na saída ali Da Da última Última curva ali Da E ali Eu até desviei dele Para não bater também E nós doidos da PT Mas Foi uma corrida bacana Deu para dar umas emoções Aí Nessa corrida aí Mas a galera Está de parabéns aí Todo mundo se comportou aí E tal Todo mundo respeitou Foi muito bom Está muito bom Está muito bom correr Está muito bom correr Com a galera aqui Briga no Master Na sexta E briga aqui no C4 E aí Tem prioridade ou não? Prioridade é Master Master porque É dos veinhos né mano Eu estou na categoria Dos veinhos Esquece que os lugares Se ganhar não correm mais lá Valeu Luciano Pois é Mas é Não mas eu fiquei sabendo Que não ia ter mais Falei Ah vou segurar aqui Fiquei lá zero Falei Ah vou ver O que vai acontecer agora Vou pegar Ver se eu pego Essa barbinha aí Para brigar lá Mas o Na Aston Martin lá também O Luiz também Está muito bem lá também E vai ser uma briga Muito boa do Brasil Porque eu também gosto do Brasil Eu amo o Brasil Vai ser bacana Vai ser show Valeu galera E parabéns para você também Tá Zaca Seu aniversário aí Seus Seus 35 anos aí Que Deus possa abençoar você Muita saúde Muita paz aí Tá Para você aí Para toda a família aí Beleza Dá um abraço Dona Patroa aí Amanhã Amanhã eu vou mandar um videozinho lá Da linguiçinha do Zaca Tá bom Valeu Você viu que ele errou a vida Ele errou o nome de todos os pilotos Mas está focado na pista lá Aí o Goku Boa sorte Então na semana que vem Ele correu recentemente no Brasil aí Então está quente A prova para ele também Valeu Goku Então só para corrigir Ele falou Melo Mas é Belo E o Doni é Rote Mas é porque Às vezes o piloto só está ouvindo a transmissão Dificilmente vê ali Então ficar decorando o nome de ID É muito difícil Jonas Júnior Vou falar com você aqui Ainda já passo a palavra daqui a pouco Ao Felipe Ao Detonator também E o Belo Não vou deixar o Belo por último hoje Fica tranquilo Belo Jonas Essa temporada É a mais possível De você conquistar um campeonato Aqui pelo clube Mas as coisas Não estão dando certo Cada vez um enrosco É do lado É de trás É Mônaco É aqui No GP Agora da Espanha E eu Vou tentar ser otimista para você Brasil Está mais em casa o negócio Ou realmente Primeiro vai se benzer Vai fazer Vai fazer igual aquele time de futebol Que sobe Escadaria Vai para uma capelinha lá Pedir benção de papa Os outros vão para o centro Espírita Os caras vão fazer Para se benzer Para a última prova Que os caras fazem isso também Às vezes quando vão brigar Para títulos brasileiros Títulos libertadores Aparece lá o repórter Levando Tem muito disso É isso mesmo Jonas Ou dá para confiar no taco Porque está dando muito azar Nas provas Boa noite Zaka Boa noite a todos Parabéns aos três primeiros Especialmente meu companheiro E o Goku Companheira A gente Na alfa Estava fazendo um belo campeonato Era a situação A gente podia estar mais na frente Estava em Rosco Lá em Mônaco Tentei Me reerguer E falar Para cima Eu gosto Da pista da Espanha A única coisa Que eu detesto Vai mudar No 23 Que é essa última Chinquene ali Que é a única parte Que eu não me dou bem Treinei muito Procurei melhorar Meu setup Fiz um setup Muito seguro Para a corrida Eu estava Com o pneu Estava economizando bem Os pneus Tive a infelicidade De ter um toque Eu não lembro Com quem que foi Com qual carro que foi Eu sei que O Rujan Estava na minha frente Ele distracionou Na saída da Chinquene Ele estava brigando Com o outro carro E eu consegui sair mais forte Para ultrapassá-lo Mas do nada Eu vi um carro Vindo ali Pela grama E me tocou E daí pra frente Foi só desastre Na corrida Porque quebrou Sai de pote Quebrou o suário Aí foi só tentar Catar os corpos mesmo O Brasil é uma pista Que todo mundo anda bem Porque é basicamente A pista que o pessoal Mais joga Eu particularmente Eu não gosto Da pista do Brasil Eu não consigo Me adaptar muito bem Ali na pista do Brasil O que eu mais faço Na pista do Brasil É sobreviver Porque o pessoal Se mata muito Principalmente Na freada do S Do Senna Então é importante É sobreviver Às pancadaria Tentar buscar o título E esperar agora Que os pilotos Para trás Principalmente o Goku Que é um piloto Muito rápido Que está muito próximo Ali É só ele Cometendo um erro mesmo Porque no mais Eu não creio Assim no título não Tá aí o Jonas Que na verdade Com a volta rápida Ali do Goku Não me lembro se o Goku Fez a polha Acho que está um ponto Atrás do Goku agora Está pelas minhas contas Ali que o Goku Deve ter feito 19, 20 pontos E o Jonas Se complica Uma lei Com a mesma coisa E a briga vai ficando Entre o Goku e o Jonas Realmente para a última etapa No GP de Interlagos Como o Jonas disse É um lugar onde as pessoas No final no Brasil É polêmica É análise No final No S Todo mundo se excede Já estou até esperando E vai ser um fim de ciclo Para muito piloto Com certeza Que não vai pegar o 23 E também não vai continuar o 22 Ora porque está chateado Ou porque está duro também Porque o jogo também não está fácil Está muito caro Bom Valeu Jonas Boa sorte lá no Brasil Vamos agora com o Márcio Belo Já fala com o Medeiros aqui A gente viu ali o que aconteceu com ele E o Jonas no final Márcio Belo Você Estava ali de escondeiro Conversando com o Rodrigo Nunes E pensando Hoje eu estou acordei Esse mês eu estou muito atolado Sem tempo Acordei bom samaritano Vou ajudar todo mundo Quero ajudar todo mundo Quero ajudar todo mundo Pega salvar o mundo Não sei o que Dá um remédio para a veinha não morrer Dá um remédio para o Zaca Não ficar cheio de ranho E vai ajudando E vai ajudando E vai ajudando Não é quando chega naquela chinquena E a pessoa que estava onde Estava no 2023 Não Ainda é 22 Destracionou na chinquena E entregou a paçoca para o Goku Entreguei a paçoca Na hora que não dava para entregar Eu queria entregar a paçoca para o Goku Depois da linguiça Que a gente come do Zaca Mas Zaquinha Boa noite Parabéns pela transmissão Primeiro Parabéns pelo seu aniversário também Que esse clube Eu vou desejar um negócio Que tu não vai querer muito Que esse clube permaneça Por muitos e muitos E muitos e muitos anos Primeiro pedido Que eu vou fazer Quando apagar a vela É Então come aí Come aí Enquanto eu falo Porque eu estou sabendo Que você está tentando comer O Rod falou rápido E te pegou desprevenido Então amanhã no dia 4 do 6 Você está aí fazendo 38 anos No dia 9 Eu estou fazendo 38 também No dia 39 No dia 5 O meu primo também está fazendo Então eu queria deixar O parabéns aqui para ele Meu primo Leonardo Bom Mas a corrida foi o seguinte Né Zaca Essa semana eu não treinei Ontem eu dei um treino Oficial Pelo clube Hoje Cheguei muito tarde em casa Então deu para dar umas voltas Enfim Acertei alguma coisa ali De setup Me surpreendi até Com o meu quali Né Fiz ali 18.3 Poderia ter baixado mais Ali até 18 no máximo Perdi alguns 3 décimos ali E aí a minha ideia Era largar de macio Dependendo da hora Que rolar o safety car Botar duro E até o final Foi o que aconteceu Porém tivemos outros problemas Né E aí botamos o médio de novo Vemos escalando Do grid e tal E aí Quer dizer Naquele final ali A ideia era não parar E segurar o Goku Com aquele soft ali Vindo Igual uma besta enjaulada Né Um monstro sagrado Tentando passar a gente Né Aí eu fui para cá Com o Rody E aí falei Corrida É uma pena É uma pena você ter Distracionado ali Na relargada Mas é isso aí E aí Zaquinha Parada é essa Comemora seu aniversário E vamos dar mais corridas Aí na pista Tamo junto É isso aí É isso aí Por isso Eu frase moreno Você que tirou um sarro De mim do privado Eu demorei a entender Que eu andei ali Como é que ele falou Zaca Você andou arrastado Ontem Não vou pegar aqui Eu frase moreno Minha conversa O que ele falou pra mim Zaca é vingativo Não Mas ele falou assim pra mim Ô Zaca O que aconteceu Que você andou Ah não vai aparecer Porque no Whatsapp web Não tem a Aqui Andou com a borra Andou com borra Ontem Andou com borra Ontem no cockpit De seu frase Por causa dessa Chequene Eu não queria Distracionar Eu não queria errar Na pista E eu queria que os outros Errassem agora No cockpit A galera não errou Essa é a diferença A galera errou muito Pouco Eu errei no começo Mas não rodei Desviei de um carro Lá depois Eu vou deixar o vídeo Pra vocês aí Do TikTok também Nesse finalzinho E eu vou falando Com o Felipe Medeiros O vídeo de TikTok Era uma brincadeira Exatamente do que aconteceu Ontem comigo O Felipe Medeiros Vai contar um pouco Pra gente dessa prova Era uma oportunidade Primeira ou grande Oportunidade de brigar Pra um campeonato Jogando aí Sem assistência Embora o grid Não seja Sem assistência O Rodrigo O Felipe Medeiros Mas Acho que a corrida Estava muito pegada Hoje pro senhor Aqui em todos os sentidos Praticamente você não ficou sozinho Em nenhum momento Na prova E sempre ali No olho do furacão Pra brigar Por posição Brigar por vitória Brigar por pódio Talvez você vai pensar Não, Zaca Ainda tenho muito Pra aprender Tenho muito pra melhorar Mas hoje Hoje não deu Escolhas erradas Acabaram Gerando aí O desconforto Pra você E não foi ainda O NC Porque Você conseguiu Pontoar Pode ser que fique na briga Entre os teus premiados Felipe Boa noite, Zaca Primeiramente Parabenizar o Rudi Pela vitória Muito bom ver o Rudi Voltando a andar Andar no ritmo bom Eu sei que ele treina bastante E merece E dias bons e dias ruins Né, Zaca? Então Eu vou correr agora Eu era às 10 Mas eu nem fui fazer Nada porque eu queria Pedir desculpa aí pro Jonas Explicar o que aconteceu ali Acho que o Jonas Tava brigando com o Rudi Né E Um dos dois Tava um pouco mais lento E eu tracionei um pouco melhor E eu tava com o pneu mais novo Né E Aí ficou numa situação Que o Rudi Tava no meu lado direito E o Jonas Tava na minha frente Só que eu tava muito rápido E é aquela questão De micro segundos Você tem que decidir O que você vai fazer Eu fiquei com medo De frear E ter um carro atrás Eu optei por tirar o carro de lado Mesmo que fosse na grama Porque senão a gente ia colidir Só que quando eu joguei pra grama A roda minha enroscou com a dele E acabou levando ele Então Foi culpa minha Né Então Peço desculpas aí Esse tipo de coisa Não condiz com o que eu faço na pista Tive várias disputas ilegais na pista Agradecer aí o Belo e o Benito Pela gentileza ali Na hora de aquecer o pneu Deu uma distracionada E eles me devolveram a posição Tivemos disputa ali também Com o Benito Com o Deleste Com o Road Todas elas limpas Infelizmente aconteceu essa ali Que não foi nenhuma disputa Eu preferi tirar meu carro Pra evitar uma colisão Mas acabei levando o colega junto Então fica aí Meu pedido de desculpas Vamos pra próxima Vamos pra próxima Bom Vou mostrar aqui pra vocês Uma situação parecida Com o Fremendeiros Eu tenho licença poética Aqui no Clube Porque primeiro eu converso com os pilotos Ver se vai dar análise ou não E depois eu posso publicar os meus vídeos O ZACA Os meus vídeos sobre incidentes E meus erros na corrida Eu posso fazer isso Os pilotos normalmente Quando fazem isso no grupo Eu não recomendo Nem pra pedir desculpa E nem pra acusar o outro Porque aí a coisa é mais havera Os pilotos não vão se respeitar Quando eu converso com Por exemplo Com o piloto Carlos Cardia ontem Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Vou pegar aqui a minha Compartilhamento de tela Pronto Esse aqui foi lá na Twitch Eu larguei bem Pressionando ali E tive a paciência Que talvez faltou um pouco Ali pro Felipe Porque escolhas É o momento certo Você escolher Olha Do lado direito de um carro Do lado da frente de outro Eu tenho que tirar o pé Não tenho o que fazer A física não comporta Não tem como eu costurar Pelo menos dos dois Mas só que você vê Uma oportunidade boa de passar Então a decisão É muito rápida E você pode esquecer De alguns detalhes Um deles meu Foi esse aqui Eu cheguei próximo Ali do Carlos Cardia Ele talvez por algum motivo Não usou bateria Ele não fez a curva Também E eu saí melhor Que ele ali Da curva Pra ganhar posição Aí apertei o botãozinho Ali ó De bateria Ali o DT E ali Não sei o DT Ou T Não sei o que era No volante ali E aí vim pra ganhar posição Beleza Enquadrei A posição era minha Mas ó Placa de 50 Já tinha passado Deixa eu Só um momentinho Aqui tem um infeliz Ali que deu Tá andando pronto O lobby tá pronto De ali de dois Mas sempre tem uns camaradas Ali que dão pronto Os intrusos Pronto Removi aqui o sujeito A gente já tá formando Ali o DT Eu perdi a frenagem já Era aqui pra frear Aí eu freio o carro Mas não tem um ângulo Pra fazer a curva E aí quando eu vou perceber Que eu fiz a bobagem aqui Eu falei Eu não vou fazer essa curva Desse jeito Olha como é que os caras Estão fazendo Onde eu tô Então eu teria que ter tirado o pé Tanto que o Cardi Ele tira o pé Ele tira o pé Pra fazer a curva Aceitando a manobra Ele aceita a manobra Ele freia no ponto certo E eu teria que frear junto com ele Não freio Fui reto Fiz bobagem Espalhei Tentei meio que tirar O carro da pista Mas acertei o carro dele Quebrei o bico E lá foi o Carlos Cardi Lá pra trás Com o bico quebrado Perdeu muitas posições Ou seja São situações de corrida Que você faz Não é um mergulho Não foi Foi um mergulho Foi Mas não foi uma tentativa suja Minha de ganhar a posição De qualquer jeito Não foi Já tava quase ganha A minha bobagem Foi errar a frenagem E reto E aí eu prejudiquei o autopiloto Então essas coisas Acontecem em corrida A gente não é livrando ninguém não Pra isso tem regra Pra isso tem regulamento Pra pedir análise O que não adianta É a gente sacrificar Hoje eu tava no grupo Lá do Edinho WhatsApp Eu arrumei uma confusão lá Porque os caras estavam falando Do Hamilton De Verstappen De Hamilton Bater com o Hamilton Que o piloto sujo Que eu não sei o que Porque ele nunca fez isso Aí fica o cara defendendo o piloto E não a situação Aí teve grupo Que o pessoal falou Não, foi erro dos dois Ah, foi o do Jusser E do Hamilton Ah, mas o Jusser Foi punido Foi injusto Ah, porque o Hamilton é sujo E às vezes não é o tema O tema não é piloto sujo É piloto ruim, gente Foi ruim Eu fui ruim Naquela situação E quando o piloto É muito rápido E o piloto é muito bom Com o Hamilton e o Verstappen Bate uma viseira No cara Onde ele acha Que por ser um piloto rápido E bom E dedicado Que ele tem mais direito De errar que os outros Eles se arriscam Mais que os outros Porque eles estão muito péssimos Próximo da glória Da vitória Do título Como foi o Max Ah, o Michael Schumacher Era piloto sujo O cara quer ganhar Então ele vai assumir Algumas situações Na corrida de erro Que muita gente vai Tentar atribuir isso Como um furto Como um roubo Como um crime Como uma tentativa De matar alguém Como um assassinato Como um homicídio O cara leva o negócio Para o extremo E crucifica Claro que como torcedor A gente pode ficar julgando ali Torcendo Nosso julgamento Não vai definir muita coisa Na vida da carreira do piloto O que vai definir É uma comissária de prova A FIA mesmo Lá Banir o piloto Enfim A gente não consegue Se colocar É muito fácil A gente se colocar Na posição do piloto Ali quando ele erra Mas quando a gente Está na pista Igual o Eli Rá Tem o Hedley Rá Estravando Atulando ali Quando a gente está na pista Ali No lugar do piloto A gente está suscetível A esse tipo de erro Por ruindade Gente E a ruindade Não é do tipo Que o cara é maldoso Que é malvado Que é despreparado Só isso É a ruindade A gente fala Poxa A escolha ali Foi errada Eu errei Eu tinha que ficar Segurar o carro Eu tinha que tirar o pé Um pouco antes Eu não tinha ângulo Para fazer a curva E acertei o Carlos Cardia Então esses erros Seria muito bom Se a gente fizesse um vídeo Aqui Na internet Aqui no clube Depois de uma transmissão Mais rondando E ficar analisando tickets Aqui Seria bom Para alguns Mas para outros não Por isso a gente não faz Eu fiz isso uma vez No clube E aí eu vi Que era uma tentativa De ajudar E os pilotos Estavam mais preocupados Em querer saber Quem era o sujeito Da imagem Aonde eu fiz Um acompanhamento Do treino Sem o nome dos pilotos Então os pilotos Não vinham Era uma Mercedes Era uma Ferrari Mas não Os caras procuraram Saber quem era o piloto Para poder julgar O piloto como sujo Como maldoso E não adianta Não funciona assim O que funciona é Erros de gente ruim Não é passar o pano O pessoal comete o erro Assume o erro A punição pode ser branda Desde uma conversa A punição pode ser branda Por uma má interpretação Dos comissários E a punição pode ser pesada Também Por conta de um simples erro Que o cara não queria Não tinha intenção O único problema é esse A gente achar Que tem intenção Na televisão Na Globo Na O torcedor No estádio Na arquibancada Os membros da equipe Eles podem pensar O que quiser do cara O cara é um demônio Que o cara é um Realmente É piloto sujo mesmo Vai pensar Porque a gente pensa Do lado emocional Mas Quando a gente está com o carro Dentro da pista A gente toma a decisão Na ânsia de querer ganhar E errar Não quer dizer Que a gente está ali Passível De ser inocentado Outra disputa aí Foi mais ou menos Mesmo lance Só que O carro da McLaren Ele não perdeu a frenagem Então já vai vendo Como é situação Curvas Exatamente De disputa De posição Tensas Aonde Você vai ter que Balancear Olha Assumir o erro Fala com o cara Se quiser Não fique Implorando Pressionando o piloto Para pedir desculpa Que isso também não resolve E aquele negócio Se você quer Resolver o problema Que aconteceu na pista Fora dela Você vai E leva adiante Só que tem que entender Que tudo tem consequência Você ganha uma decisão De análise Mas também você pode Depois ser refém De um mesmo erro E aí você tem que saber Ponderar Porque é bem complicado Então parabéns aos pilotos Pela corrida É normal Isso aí que a gente viu hoje De um monte de safety Cara aqui no clube A gente tem mostrado Tudo o que é possível Dentro de uma corrida Não é muita transmissão De corrida virtual E que os caras fazem Clipezinho da largada Com tela limpa E põem banner disso Do piloto E faz o cara virar O que às vezes ele não é Ele é um ser humano Como a gente Que erra também Que tem ambições Que tem vontade de ganhar Às vezes sem dar o pé certo Mas só que os caras Vamos lá E vamos fazer aquela maquiagem Encher a tua bola Encher do piloto Aqui a gente está vendo Que isso O piloto acerta Faz volta rápida Faz parcial Ele tem corridas Isso dá tudo certo Filipe Medeiros Pode entrar agora Na próxima corrida Dá tudo certo Pegar um pódio Porque ele está se arriscando Ele está dentro da pista Ele está correndo o risco De ser prejudicado Para alguém E prejudicar alguém sim Vai sempre acontecer Isso aconteceu com todos Os pilotos aqui do clube Sem isenção nenhuma Aqueles que se preparam mais Com certeza Vão tirar o pé mais vezes Vão tomar muito mais cuidado E isso a gente vê Isso na Fórmula 1 também Os mais bem preparados O quanto que o Max Verstappen Andou em Mônaco na chuva É brincadeira Ele bateu no guarda-rail Como os outros Mas ele bateu de um jeito diferente Ele continuou com outro ritmo Então está muito mais bem preparado Do que os demais ali Enquanto a gente não viu isso no Pérez Não viu no Stroll Não viu no Russell Essa é a diferença que a gente faz O carro faz muita diferença Na Fórmula 1 É evidente Deu para perceber hoje Quando a pista ficou fria Quando a pista ficou Molhada também Por causa do tudo Mais cedo Que chegou a chover No treino livre 3 Mas a gente vê que o carro Faz muita diferença Mas quando o carro não ajuda Aí a gente está vendo Realmente ali Onde o ser humano O piloto Consegue ter a cabeça Para acertar E tudo isso daí Não apaga Todo o êxito Todo o brilhantismo do Verstappen Não apaga os erros Que ele teve também no passado E não vai apagar os erros Que ele pode ter no futuro Com a ambição de ganhar Com a vontade de ganhar Mas não de tirar De matar alguém De prejudicar alguém Pelo contrário O Max Verstappen já correu O risco de vida Em vários incidentes de corrida E sabe que isso tudo é normal Que tudo faz parte do jogo Esses caras passam a toalhinha Na testa ali Respiram um pouquinho E falam Meu Eu me prontifiquei De ir para a pista E fazer isso daí E quem está jogando Videogame também está Então não é nem um sermão Meu aqui É só um Nem um desabafo É só uma constatação Do que pode acontecer Comigo Com qualquer piloto E é sempre importante entender Que serenidade Maturidade Para você saber O que está certo O que está errado E que você precisa Às vezes dar uma parada E dar continuidade Isso para mim é muito bom Quando o piloto percebe isso Que eu não perco o meu tempo Tentando colocar uma coisa Na cabeça dele Que parece tão óbvia Que ele vai enfrentar Nessa corrida E nas próximas também Bom Vamos subir a vinheta aqui Porque já são 21h47 Para a gente não atrasar Aqui o Elite 2 Tem muito piloto intruso lá Mas o pessoal Vai me ajudar aqui Na formação do Lopes Sobe a vinheta aí Um abraço para todo mundo A gente volta daqui a pouquinho Para o 100% aqui do Elite 2 Boa noite a todos Amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão Ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titicão Para mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é Erisson Borges Aqui quem fala é Erisson Borges Em mais uma super transmissão Aqui no clube E aí E aí E aí E aí